E aí, galerinha da Talk2Me! Beleza? Terceiro link in word que vai ser a palavrinha however, que significa no entanto, entretanto. It's an easy task, however, you must be careful. É uma tarefa fácil, no entanto, você precisa ser cuidadoso. That job wasn't very interesting, however, the pay was good. Aquele emprego, aquele trabalho não era muito interessante, mas o pagamento, o salário era bom. She was tired, however, she tried to finish the work. Ela estava cansada, no entanto, entretanto, ela tentou terminar o trabalho. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aqueles que me de sempre, marca um amigo, dá uma curtida, não esquece de ir lá no site para você ver as traduções e ouvir os áudios dessas frases, e a gente se vê, segundo ano, no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.